Olá, boa noite! Eu sou o Walter Santana Gabiru, eu estou aqui no programa Fundo de Quintal e eu vou entrevistar agora uma personalidade muito importante na cidade de Guarulho, no estado de São Paulo é o senhor Arnaldo Dias Marques, que é conhecido como JM, o Mineirinho eu gostaria de saber do Mineirinho, do senhor Arnaldo, o seu trabalho social, o que o senhor faz há longo tempo esse trabalho social, fazendo benefício para as pessoas de baixa renda, querendo criar mais programas sociais qual é a sua intenção de tudo isso que o senhor faz com essa programação social aí na sua cidade? Responda para a gente, aqui o senhor Arnaldo, o famoso JM, o Mineirinho Responda para mim Walter Santana Gabiru, tudo bem, meu conterrâneo? Alô pessoal da Bahia, da Rádio Gabiru Bahia Gabiru, sempre é um prazer estar falando com você sempre é um prazer sendo entrevistado por você você que sempre está aqui em São Paulo, está na Bahia, está em São Paulo e a sua audiência da sua rádio sempre crescendo parabéns Gabiru agora respondendo a sua pergunta, uma delas sobre projeto social graças a Deus, é o que eu mais quero na minha vida é triplicar o meu projeto meus projetos o primeiro, tem a caravana Mineiro JM, onde a gente leva alegria a criançada na rua a criançada nos bairros, todos os bairros periféricos de Guarulhos a gente leva alegria para as crianças da rua, das crianças dos bairros a gente leva alegria para as mães, também leva as crianças e tem o projeto de corte de cabelo, escola de cabeleireiro que também dá oportunidade às pessoas que estão entrando no mercado de trabalho nesse ramo que tanto cresce, que é o corte de cabelo é o ramo da beleza e temos também o projeto das mulheres do encontro de mulheres que é tudo de bom a mulherada tem um dia feliz com tudo pago com piscina com psicóloga tudo grátis o dia todo as mulheres à vontade além disso temos também o baile da terceira idade que foi uma inovação foi muito bom foi show de bola, Gabiru foi tudo de bom o baile da terceira idade onde traz amizade traz confiança nas pessoas que já estavam esquecendo de viver então eles vêm aqui para viver melhor ver bem vem conversar vem conhecer gente nova gente diferente isso eu fico muito feliz feliz da vida mesmo em ver a felicidade de tanta gente agora eu sendo vereador de Guarulhos Gabiru eu pretendo montar a guarda mirim onde dá oportunidade aos jovens para nova empreitada no mercado de trabalho onde a disciplina vem em primeiro lugar é a disciplina a guarda mirim vai trabalhar primeiro na disciplina desses jovens e deveres e direitos tem os deveres mas tem os direitos também entendeu? e o centro de repouso ao idoso o que que acontece? quando o idoso ele mora sozinho não tem quem levar ele no médico não tem com quem conversar às vezes ele precisa fazer a prova de vida ele não tem nem como ir ao banco fazer prova de vida então onde entra o nosso trabalho são as assistentes sociais do nosso grupo do nosso núcleo que leva as pessoas ao centro ao centro que precisa entendeu? e também Gabiru tem a CNH social onde outros estados já tem pretendemos trazer para o nosso município de Guarulhos o que que é a CNH social? é um projeto de outros estados aí que a pessoa sem nenhum custo tira a carteira de motorista que é um grande avanço para todas as idades só a pessoa tendo escrito em programa social ele já tem direito em tirar a habilitação onde a gente tem que trazer também para Guarulhos tá bom? e sobre a segurança pública Gabiru aqui no município recentemente foi aberto concurso público quase dobrou o número de guardas municipais viaturas e equipamentos novos e também câmara de seguranças em todas as regiões de perigo em nossa região ou seja agora nós temos que levar para as periferias dividindo elas em bases de polícia comunitária de guarda comunitária nas regiões nas periferias Pimentas Vila Galvão em todas as regiões a gente vai dividir as bases no próximo ano isso é importante e também nas escolas as escolas municipais que a necessidade onde entre a saída e a entrada de aluno seja vigiado por esses guardas municipais muito bem muito bem o senhor JM né o mineirinho eu gostaria de saber do senhor o senhor pretende sair candidato a vereador da cidade de Guarulhos aí em São Paulo responda qual é o seu plano sobre assim o senhor ganhando qual é o seu plano qual é o seu o seu projeto que o senhor gostaria de levar para a câmera né a respeito do lado social e também da segurança pública responda para mim o senhor JM o mineirinho aí da cidade de Guarulhos em São Paulo e na saúde Gabriel foram investidos recentemente 40 milhões de reais na cidade de Guarulhos pelo menos 40 bilhões foram investidos são 30 milhões no hospital dos Pimentas para que tenha novos leitos onde está vários leitos fechados vão abrir todos os leitos no hospital dos Pimentas bom sucesso e também 10 milhões para a conclusão do hospital da mulher que fica lá próximo ao centro de Guarulhos então assim a partir do ano que vem teremos tudo funcionando com a saúde e com acesso mais fácil em nossa cidade muito bem muito bem agora eu gostaria de saber do senhor também se o senhor foi eleito a vereador da cidade de Guarulhos eu gostaria de saber sobre educação hoje nós temos uma educação bem caótica em todo o estado de São Paulo vamos dizer a nível nacional qual é o seu projeto principal sobre a educação aí na cidade de Guarulhos responda pra gente Gabiru o nosso município é muito grande são matriculados 120 mil alunos em escola municipal quais desses mais de 25 mil são matriculados em escola de tempo integral o que acontece nós lutaremos para aumentar o número de creche e o número de escola de tempo integral onde facilitará para as mães trabalharem muito bem muito bem olha tem muita gente fazendo pergunta aqui sobre o seu trabalho que o senhor faz hoje o empresário na cidade de Guarulhos um grande empresário trabalha na rede de festas e eventos e eu gostaria de saber do senhor o senhor sendo eleito a vereador da cidade de Guarulhos o senhor deixaria todo esse trabalho bonito o senhor faz sobre festas sobre eventos e antes de se dedicar totalmente a câmara dos vereadores para criar projetos para beneficiar a cidade o senhor continuaria fazendo as duas partes sendo vereador e trabalhando na sua empresa essa é a pergunta da dona Ana Maria da cidade aí vizinha aí e a Arujá gostaria de saber do senhor responda pra gente por favor excelente pergunta dona Ana Maria olha só a gente tem uma equipe na empresa de qualificada com toda a qualificação para que continue com a empresa normalmente e assim eu posso dedicar 100% a vida pública muito bem muito bem para nós encerrarmos nossa entrevista eu gostaria o JM candidato pré-candidato a vereador da cidade de Guarulhos uma grande cidade aí do interior de São Paulo eu gostaria que o senhor o senhor faça suas considerações finais fala dos seus projetos suas intenções o seu trabalho o senhor faz sua rede social o seu trabalho social o senhor faz muita ação social aí fala um pouquinho do seu trabalho e as suas considerações finais para o nosso programa Fundo de Quintal aqui diretamente da cidade de Feira de Santana Bahia estamos aguardando Gabiru quero agradecer a Deus primeiramente a você que nos dá oportunidade para que expõe nossos projetos nossos trabalhos que as pessoas conheçam a gente melhor eu quero agradecer você também que está em casa que ouviu nosso projeto você que mandou as perguntas muito obrigado a vocês e outra eu tenho certeza de uma coisa faremos uma grande diferença na Câmara Municipal de Guarulhos se quiser nos conhecer melhor siga nas redes sociais arroba mineiro.jm muito obrigado muito bem a gente fica por aqui desejando você uma ótima noite muita paz muito sorriso que Deus abençoe e a gente volta a qualquer momento com mais informações com mais detalhes com mais entrevista falando sobre a política brasileira hoje nós entrevistamos o senhor J.M. Arnaldo Dias Marques que da cidade de Guarulhos aí em São Paulo no próximo programa aqui nós vamos entrevistar mais outro candidato a vereador ou a prefeito de qualquer cidade do Brasil até lá muito obrigado pela atenção e pelo carinho e pelo carinho e pelo carinho